Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil. Sendo que o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, registra a cada ano cerca de 180 mil novos casos. Com o slogan, se exponha mas não se queime, começou hoje em todo o Brasil o Dezembro Laranja. A campanha de prevenção ao câncer de pele que acomete muitos brasileiros. Organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse grande multirão está agindo, informando a população. A adesão da população foi grande. Algumas pessoas buscaram somente o preventivo e outras já com sintomas da doença. Apareceu um negócio do meu lado, e outro, um caroço aqui no peito, e a pele, os caroços encostaram, aí eu procurei. Já tinha o multirão hoje aqui, eu vim para passar pelo médico para ver, saber o que era. Da minha família, a minha avó já teve, né, no caso. Aí, no caso, como apareceu essas manchas, eu vim. Trump anunciou pelo Twitter que a China teria concordado em reduzir as tarifas de 40% sobre a importação de carros impostas pelo país em julho deste ano. Mas o Ministério das Relações Exteriores Chinês não confirmou a informação. Disse apenas que o encontro vai estabelecer como as relações bilaterais serão a partir de agora. As tarifas a automóveis não foram citadas nos textos oficiais do encontro entre Trump e Xi Jinping na Argentina no último sábado, logo depois do fim da cúpula do G20, que reuniu as maiores economias mundiais. A falta de confirmação deixa dúvidas sobre o conteúdo real da trégua para o setor automotivo. Ainda assim, os dois líderes acertaram detalhes sobre outros assuntos. Os Estados Unidos concordaram em não aumentar de 10% para 25% tarifas sobre 200 bilhões de dólares de produtos chineses que iriam entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Já a China aceitou comprar mais produtos agrícolas de fazendeiros norte-americanos. Um dia sem tomar a insulina e a glicemia de Dona Esmeralda subiu bastante. Há 20 anos, desde que descobriu que tinha diabetes, ela depende dos medicamentos e mesmo assim sente as consequências da doença. Eu derrame no fundo do olho, eu fiquei sem a visão deste lado. E deste lado aqui é tudo embaciado, né? A estimativa da Federação Internacional do Diabetes é que em 2035, 550 milhões de pessoas terão a doença em todo o mundo. Por isso, os especialistas deste hospital em São Luís têm intensificado o trabalho de conscientização da população. Hoje no Brasil já são mais de 13 milhões de diabéticos, então é necessário fazer essa educação continuada nas escolas, nos hospitais, para que a gente possa levar a orientação às famílias, não só aos pacientes, mas também às suas famílias, da prevenção da doença. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com